Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui em Pacatuba Sergipe, Brasil, né? Olha só que paisagem Lá naquelas frentes, naqueles matos, lá pra frente Conta dos Mangues, o mar, né? Aqui, segundo as informações, tem uma parte mar e outra parte rio, água doce, né? Segundo ali, informaram a gente que a gente não pesquisou A gente vinha aqui assim, foi uma surpresa, né? E aqui eu venho por aqui, mas olha a gente, a ladeira Eu já vou mostrar aqui como a cidade aqui é uma ladeira tão grande Que eu já, o joelho aqui já tá um pouco já doendo E agora eu vou falar com o meu padrinho James James, boa tarde, boa noite Boa tarde E vamos que vamos, canal Afrondi Barbosa É, no like, Afrondi Barbosa Hoje aqui, pela primeira vez que eu venho pra Pacatuba Aqui, como é nessa rua? Rua Getúlio Varga, né? Essa rua Getúlio Varga é grande, viu? Não tem fim, não é porque minha perna não dá pra ir mais no final lá Não dá não, né, rapaz? Não, mas a gente vamos subir aqui, ó, na metade A gente tá filmando pra lá E a gente vamos mostrar aqui a ladeira todinha Não tem fim, não, viu? Vai longe, viu? Então, lembrando, gente Meu amigo James, lembrando que essa terra aqui é a terra do Coronel Hernandes Coronel Hernandes Nós falamos com o Nestor quando nós íamos pra cá, né? Nestor, é o comprimento que nós estamos aqui nas ladeiras, rapaz E aqui encontrou seu amigo de trabalho, né? Meu amigo Gilberto, tô bem ali, vamos falar com ele também, né? É o que? Sargento é? É, também, sargento velho da reserva também, que nem eu Sargento velho da reserva, né? E um comerciante, irmão do Padre James lá de Brasília O Padre James tá aqui também Isso, o James Seriais Então, é o seguinte Rapaziada, dá o like aí pra gente Escreve o nosso canal aí Canal Afrânio Barbosa Afrânio Barbosa Registrando em tudo quanto for canto nesse país que a gente passa Nesse país que a gente andar Não é isso? Em nome do seu Jesus Mas, rapaziada, olha só pra aqui Que paisagem bacana isso aqui pra vocês verem Que coisa linda Já tá anoitecendo Olha só pra cá, olha Olha aí, olha a ladeira Olha a ladeira, né? Aqui é terra de coco e peixe Isso, vamos andar? Vamos subir? Vamos subir, vamos subir por aqui Vamos subir na ladeira É, vamos subir na ladeira Na ladeira do perolim Ai, gente, olha aqui só Olha A benção Meu nome? Meu nome é Cleberton Ah, Cleberton Vamos falar com ele aqui, né? Sobre como é o movimento aqui da cidade Encosta aí, James, pergunta aí Se o Padre Novo chegou aí, você já conhece? Não Encosta ali, James Encosta nele mais um pouquinho O que é o daqui? Como é o nome daqui? Esqueceu Sim, Cleberton A cidade aqui Ela Sobrevive aqui de que? Como é a feira aqui? Como é que é? O povo sobrevive de que aqui? Do coco, né? Do peixe Tem renda também, negócio de costura Artesanato E os mercadinhos, né? Que tem aqui, né? E a feira daqui vai até que horas aqui? Começa aqui horas, vai até que horas? Como é que é? Três É não, aqui a feira aqui Lá em cima Na feira da igreja não? Não, lá em cima Lá em cima Vamos lá, né? Vamos subir? Sim, é É muito bonito aqui Isso, bacana É isso aí, Cleberton Obrigado, viu, meu irmão? Forte abraço para você Se inscrever no canal Dá uma força para a gente aí também, viu? É isso aí Olha só, gente Vamos andando Vamos subindo, James Vamos subindo aqui Vamos subindo aqui Ô, ladeira danada, rapaz Aqui Aqui sim Meu amigo Edivan Vou lembrando o nome de vocês aí Meu amigo Edivan É... Meu amigo É... O... O taxista lá de Propiá Como é o nome agora? Esqueci que estou sem a lista, rapaz Né? Vou falar aqui Luciano Silva Santo também Né? Membro do nosso canal E aqui ainda desce Aqui ainda desce aí também Olha só, gente Outra ladeira por aqui Olha só aqui onde a gente está, ó Olha aí Ó Tá vendo aí? Vamos que vamos, né? Vamos embora aí Vou mostrando aqui Aqui é Pacatumba, né? Onde a gente está? Aqui parece que é um restaurante Um restaurante? Vamos lá aqui Vamos lá aqui Como é o nome? Ponte dos Amigos, né? Ponte dos Amigos Isso, que legal Olha, gente Esse é o melhor jogo É jogo, né? Olha só a ladeira daqui Olha aqui Meu Padinho James, rapaz Outra ladeira Rapaz O que é isso aqui, hein? Fica ali, meu amigo Fica na frente, meu Padinho James Meu amigo Bicho, rapaz Desça mais um pouco Rapaz Eu vou dizer Gente, eu nunca tinha vindo aqui, não Pela primeira vez Triste aquelas casas Fica lá embaixo Que legal, rapaz Muito bem isso aqui Olha, gente Eu vou tentar lembrar De algum membro aqui José Ailton Nunes Nosso amigo Luciano Silva Santos Olha lá Olha lá Os carros passam lá, né? Olha, deixa eu olhar aqui Olha lá Olha lá, gente Olha lá, gente Olha aí, nos carros Tá passando lá Olha a ladeira aqui Olha só Olha as casas Tem por aí Olha as casas Tem por aí por cima Nós estamos aqui em Pacatuba, gente Sergipe Ali tudo em Pacatuba Tudo, tudo isso aqui, gente Como vocês estão vendo Grande, né? Olha a ladeira Vamos pra cá, gente Vamos subir? Vamos subir Olha aqui, gente Onde nós estamos Vamos andando Vamos andando As pernas já estão do jeito Que não aguenta mais, né? E... É, vamos andando Vamos andando Esse aqui É um vídeo pra você José Cícero, né? É José Cícero E Maria Alves Lá no No Rio de Janeiro Também Que seguidor da gente Acompanha a gente Né? Aquele povo bom Né? E nós esquecemos aqui O nome de algum De algum membro Perdoe Mais uma vez, gente Vamos mostrar aqui a vocês A parte da ladeira Né? Cano Afrânio Barbosa Pera aí Vem pra dar um jame? Vem aí Olha só Que legal Olha aqui a ladeira Olha Corvo na porta Quando eu vejo Isso arruma de gente assim Eu só me lembro, sabe? Coloquei lá em próprio ar Quando se senta assim Três, quatro pessoas O pessoal diz É o clube da fofoca É É Olha, aqui não tem calor não, viu? Tem não, né? Faz frio, né? Agora, quiser Olha Quiser emagrecer Isso é Deve ser Dez de saladeira Eita Meu vadinho já Vamos subir É brincadeira aí Viu que é impropriar O pessoal usa muito isso aí Valeu É isso aí Boa tarde pra vocês Isso, vamos aí E por aqui, gente Eu venho topando Um grande amigo meu Um grande colega Da Polícia Militar Do Estado do Sergipe Meu amigo Gilberto Como é que tá você, rapaz? Bom, vai, meu irmão E tudo tranquilo mesmo Fiquei feliz em encontrar você Hoje aqui na cidade de Pacatuba Igualmente Foi uma honra aqui em Pacatuba Já tem quantos anos que você não vem aqui? Rapaz, eu mesmo encosto ali mais um pouquinho perto dele Eu mesmo já tenho aqui mais de 20 anos Eu mesmo já nunca vim É pela primeira vez Ô Gilberto Você, eu não pesquisei Você sabe me informar Quantos habitantes tem aqui Na cidade de Pacatuba? É precisamente 20 mil 20 mil habitantes? Mas tem muitos Olha É Muitos, né? Tá tendo mais que a própria ave Pronto, vai A cidade de Ciencias é uma cidade pequena Mas tem São 75 povoados 75 povoados É Rapaz, 75 povoados O Estado do Sergipe tem 75 municípios É Não é isso? Município registrado E aqui tem 75 povoados Rapaz, isso é grande, viu? É grande Aqui tem povoado até com 18 quilômetros Ih, é rapaz? Isso Rapaz, e a feira daqui? Qual são os dias da feira? Dia de sábado Dia de sábado Porque o mercado não funcionou ainda Tá pronto? É porque tem algumas pendências Ah Desse prefeito ou do outro? Desse, do outro, né? Do outro que deixou a bronca pra eles Não, não é só É tipo assim Uma É Falta de Já tem um ano mais ou menos Que portaram Que bonito, né? Não funciona Falta uma tela Falta uma porta Que foi condenada, entendeu? Sim Mas é Pouca coisa Mas uma porta e uma tela Não é coisa de um ano É divertido? Eu venho aqui e aprendo Começa Quatro e meia da manhã Oito horas acaba E é, rapaz Apropriar a feira todos os dias Porque o povo se espalha, né? É, verdade Porque 75 municípios que eles têm aqui, né? É, né? 75 povoado Se tivesse aqui mesmo Era uma feira de lá O forte aqui da feira é o que, meu amigo? Marisco Marisco, né? É tudo, né? Não, só pra entrar Não Mas o marisco Então, meu amigo Gilberto Foi um prazer Encontrar você aqui hoje Em Pacatuba Né? E queria que você Desse a sua consideração final Mandar um abraço Para os seus amigos Da Polícia Militar do Estado de Sergipe Né? Tranquilo Foi bom Ver você aqui na nossa cidade É, tempo Faz muito tempo que a gente se viu Isso É É um abraço aos meus colegas Da velha casa Aí É verdade Tenho bons colegas em Clopiá E estou aqui E tá aí Se alguém vir que a gente pode ajudar De alguma forma Corra pra aqui Daqui a gente corrigiu Bem de saúde mesmo, né? É isso aí, gente É isso aí Tapamos o nosso amigo Gilberto Aqui na cidade de Pacatuba Depois eu vou aparecer outro dia aqui Pra gente fazer vídeo Nessa rua Todinha daqui E passar nos povoados E passar nos povoados O irmão dele aqui é formado em seu É, tem um repórter da gente Que é bom Pra entrevistar as pessoas E a gente vai vir aqui com ele Ele filmou o ritorio de canoa As coisas Os pés de pó E a pôr na canoa Vamos subir? Vamos Vamos lá, Gilberto Valeu, forte abraço Viu, meu irmão Valeu, vamos embora Vamos subir É, vamos ali mais Tá certo É isso aí Então É, é verdade É isso aqui, gente Olha só a ladeira A gente estamos aqui Na cidade de Pacatuba Rua Getúlio Vargas Né, onde nós estamos aqui Vamos mostrar aqui Vou girar a cama de novo Mais uma vez Pra vocês verem, gente Como é isso aqui, ó Olha Olha a ladeira aí Tá vendo aí Eu acho que é um Isso Tá vendo? Que legal Então, gente, é isso aí Canoafrante Barbosa Hoje aqui na cidade de Pacatuba Né, mostrando Algumas coisinhas pra vocês Gente, vocês viram a ladeira Como é que é aqui, né Ladeira Carro tem que ter freio Tem que ter freio aqui, né Olha aqui, cabeleleira Olha, tem aqui também Se quer fazer seu cabelo Pode vir aqui, né É isso aí, gente Inscreve no canal Dá o like Compartilha esse vídeo aí Pra nos ajudar Rumo aos quatro mil, né É isso aí Essa é a vida da gente Quando a gente passa em qualquer lugar A gente resiste, gente Então, pessoal Você que é membro É Hamilton Cardoso Agora me lembrei Mandando um forte abraço Hamilton Cardoso A Edivan Antônio Barbosa Carlos Barbosa Oceano e Sueli Orlando Doze Tênis Clube E Antônio Santos Lá em Muginho das Cruzes, São Paulo Também Está com a gente E E quem também Tá faltando aqui eu falar Quem eu não falei, me perdoe Luciano Santos Silva, né Isso É você que é membro do nosso canal Nós agradecemos a você Por nos ajudar É por isso que sempre A gente Estamos Viajando Né Vamos mostrar ali a praça Bonita pra você Pra gente encerrar o vídeo lá Né Então é isso aí, rapaziada Se inscreve Ainda tem a caixa de coleta Olha Aqui tem uma caixa de coleta Olha Olha aí Olha aí Tá vendo aí rapaziada Tá vendo Pacatua Caixa de coleta Que propria não tem Uma caixa dela Coloca aí Coloca aí, né Isso Meu padrinho Jane O vídeo já está longo Meu padrinho Jane O vídeo já está longo Vamos encerrar aí Vamos Vamos encerrar aí Então pessoal Para assistir esse vídeo Tem que fazer o que? Inscrever no canal Alfranio Barbosa E dar o like E compartilhar, né Compartilhar E vamos embora Junto da coleta Da coleta de lixo, né Isso Vamos que vamos Porto de saúde aqui Ó Porto de saúde Gente, tem aqui Olha aqui Olha lá A igreja A igreja Muito grande Né E vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar o vídeo E Encerra aí Olha Inscreva no canal Alfranio Barbosa E dê o like Aí Valeu E vamos embora Vamos embora Tchau